Se for fazer sexo anal, come pouco. Eu já ganhei... Quê? Romance proibido. O seu podcast de relacionamento... Da Atlântida. Depois de ficar algumas vezes com um boy na praia, começou de chamar de boy, tá errado. Resolvi tomar coragem, chamei ele pra ir pra casa dormindo. Chama de boy? O boy. O boy, como é que tá o boy, amiga? Tu fala, entendeu? Ah, mas tu tá sendo um pouco velho agora. É? Tá, e como é que te chamam as mina? Mina. Ah, tá aí, a gente vai chamar como é que tá grão. Eu falo crush. Fala crush. Não, fala mina. É boy. Como é que tá o... Eu falo pãozinha. Como é que tá o cara? Como é que tá o pãozinho? Vai, aquele gatinho. É, a gatinha é como é que tá o boy. Essa modernice é um saco. Hoje, ficar algumas vezes com um boy na praia, resolvi tomar coragem, chamei ele pra ir. É, pra ir pra casa dormindo. Nossa, é. Chegando lá, começou a pegação toda e as preliminares. As preliminares é bom, vocês fazem? Eu acho que é. Ah, não sei o que é essa juventude. Eu não sei, mas eu sou velho. E aí, daqui a pouco, tem tudo errado. É juventude. Começa a sentir um cheiro estranho. Ah, queijo coalho. Então, sugeri que fôssemos tomar um banho. Vai, tu foi muito amiga. Não foi muito amiga. Na boa, olha só, eu entendo qualquer coisa. Você não entende se você é jovem ou velho. Higiene. Higiene é fundamental. Vamos traçar a top 5 da higiene. Banho. Faça um creme, defila tua p*** quando dá. É importante até dar a sensação de maior. A chilete. A mina também pode dar uma depilada. Fio dental, listerine, creminho. Até ali no... Tu faz o entrecôno da grelha no espeto. A gente tá com orgulho de fazer um vídeo contigo. Por quê? Ai, isso aqui é 18 mais. Não, essa aqui também. Ai, tá. Não, não, tá bom. O que vai lá. Tá, não. Depila o teu órgão masculino. Fio dental nos dentes. Fio dental nos dentes, listerine, creminho. Porque eu acabei de sair do almoço, não deu tempo. Tá, né? Então ele não vem pra transar. Creminho. É, Mari. Creme, hidratante. Pode ser até aqui no virilhame, pro cara ter um cheirinho. Aloe vera. E banho, bom banho. O Protex, a Zara é merchan. O bom Protex é antibactericido. Mas essa entrega aqui não deu. Essa entrega foi maravilhosa. Lenço, umedecido e outra coisa. Se for fazer sexo anal, come pouco. Coisas leves. Mas eu tô agora com a dúvida. Cara. Tá subentendido. Tá subentendido. Não, isso aí é necessário. Isso aí, eu tô prestando um serviço. É uma dica. Feijoada antes, pode? Não. Não. Se tu puder comer bastante salada no meio dia, tu vai fazer sexo anal só a noite melhor. Segura depois do corpo. A pessoa chega com fome no negócio. E aí tu vai ter oportunidade de matar a tua fome de outra maneira. Por isso é melhor um sushizinho de leve, assim ó. Só se achar. Dezoito peças. Dezoito peças. Arroz não. Arroz vem dançar. Aquela entrega, aquela barca de cinquenta peças não tem como. Não, tá louco. Vai pegar aquele barco. Ah, tá louco. Tu imagina o que vai acontecer. Só depois de namorando, aí sim. Depois de um açaí, Rafa. Vai lá. Aí que tá o erro. É um açaí. Aí que tá o erro. Não, só o açaí. Depois de namorando pode tudo. Não pode não. Não, não pode não. Não, não pode. Uma barca de cinquenta peças namorando pode. É. Se tu não tiver afim de uma noite ilegal. Não, não. Digo... Tá, olha só. Higiene fundamental, pouca comida pro sexo anal. Até rimou. Ele recusou, apontando a história. Ah, tá continuando. Ele recusou o convite de tomar banho porque ele tava com o cheiro. Calma. Ele recusou o convite e disse que já tinha tomado banho antes da festa e tava tudo bem. Não, não tava. Ela sentia um cheiro ruim. Fui tentar fazer sexo oral nele, mas o cheiro era muito... Cara, foi muito legal porque ela tentou... Então eu perguntei de novo. Tem certeza que tu não quer tomar um banhinho, boy? Tem duas coisas que não se recusa. Chiclé e banho. Se eu te oferecerem chiclé, é porque tem bapho. Ah, eu diria outras duas coisas. E Ariel, eu vou além porque... Ah, eu tô ofendendo. Não precisa perguntar. Eu vou além porque ninguém te oferece chiclé de graça. Não. O cara que tem chiclé, ele não oferece chiclé. Não. Então se ele te ofereceu... É uma dica. Duas coisas não se recusa. O copo d'água e o boquete. Tem certeza que não vai tomar um banho? E ele respondeu gata. Ele queimou a nossa classe aqui. Eu sou surfista, disse ele. É sério. Velho leão. Gata, eu sou surfista. Tomei banho de mar antes de ir pra festa. Tudo certo. Não, tá errado. O cara não é a salmora. Tá errado. Na hora eu comecei a rir, acabou todo o clima, eu mandei ele embora e fui tomar banho sozinho. Homens, banho de mar não é igual a banho. Tem certeza, sou ouvinte. Essa tela de espectadores delas. Cara, eu não sei como ele não ficou... Queimou a classe. Ele dizia um negócio desse. Ah, quando veio ele era meio prescúbio. Não, o cabelo dele, como é que tu vai dar as coisas? Não, não. Eu entendo o cara assim, mas tem uma coisa. Tente o cara. Não, eu entendo ele dizer, ah, eu sou surfista. Tu saiu do mar, tu vai tomar um banho de novo. Tira o sal do corpo. Não, água doce, sabonetinho. Mas eu vou ser bem sincera. Ela já errou na largada de ter ficado com ele. Porque se o cara tomou só um banho de mar e foi pra festa, tu já deve ter sentido ali que não era o momento. Não, de repente não, Mari. Ele tava, de repente, com o cheiro da maresia. Eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa, é fato. Eu tenho um cara enferrujado. Vocês já aconteceram isso? Mariana, tu vai ter que abrir tua mente agora pra essa resposta. Tu dá o beijo, já sente que a mina é cheirosa. Em todas as partes. Mas antes, até do beijo. Em todas as partes? A pele te diz muita coisa. É a sintonia. O cheiro da pele te diz se ela vai ter um manhaca nas partes ou o cara também. Eu juro. É sensível. Exatamente. É um negócio que não dá pra ficar. Então agora nós estamos na minha sintonia. É química. É a famosa química. Eu tenho certeza. Eu beijo, beijo e beijo. Antigamente, né? Acho que tem surpresa. Não, tem surpresa. Às vezes, é. Ah, não. Mas pra tudo tem uma exceção. Por exemplo, assim. Eu deixaria de transar com uma pessoa se eu não tivesse preparada praquilo. Ah, claro. Ah, durante o dia aconteceu um monte de coisa. Porra, não conseguiu tomar um banho, né? Acabendo num rolê de uma hora. Só se o cara tiver com a cueca do BNDES, pra ele não fazer isso. É sério que o cara não faz isso? Mas eu, eu gostaria. Mas depois de acabar do cair no banheiro, tirar a cueca do BNDES. Não, mas não fica aquela nhaca ali, cara. O cara tem que tomar banho. Tem uma coisa e o dia inteiro. Ah, não. O dia inteiro não. Aquela coisa assim, ó. Ah, vou encontrar a pessoa e daí tu não te prestar a te organizar. A tomar banho. Não, aí não dá. Lenço umedecido é uma salvação, cara. Pode acontecer. Do nada surgiu um rolê. Exato, você trancou ali na salinha aqui que tem do lado. É, no banho. Se não tem chuveiro. Essa teleta é tudo. Desculpa eles, desculpa, porque eu não sei mais o que fazer. Mas se tiver uma pia, o cara já sei. Uma pia e uma toalha de rosto. Não, não, tem que tomar banho. Cara, mas o homem é muito relaxado, ele é muito mais relaxado. Eu já sequei o tico com a toalha de rosto. São cores diferentes. Tomar banho. Que falha de rosto que todo mundo usa. Sim, da minha casa lá. Eu recebi condados depois. E eu já fiz isso na casa. Eu tô sentindo um cheiro de creme hidratante aqui. Sim, na casa do Ariel. Não, não, não. Na casa de uma pessoa da Atlântida. Hã? Não. Ai, menino, poxa. Tem uma coisa que é exceção. Na Atlântida? Tem gente. Não, da Atlântida. É o Enfimor. Tem gente que tem tesão com essa coisa do cara suado. Assim. Ah, não. Teve uma amiga uma vez que foi me ver depois de jogar bola e ela quis fazer sexo. Ah, isso tem. Entendeu? Não, isso eu não me digo. Essa coisa do... É isso que eu tô falando. É, a transpiração. A transpiração. O humano na sua raiz. Isso. E assim, é que nem, assim, meio under-town, assim, né? É isso, como é que tu acha que era na época das cavernas? É verão, não liga o ar-condicionado, fecha todo o quarto. Verão Atlântida. Suaveira, claro. Aqui ela fica tudo assim, ó. O ar-condicionado. Não precisa nem de K-Y. Põe o ar no 30. Não, precisa de K-Y. Ah, tô fora dessa. Curta. A profissão tá falando isso aí. Curta esse vídeo. Comenta, compartilha. E fala pra gente, fala pra gente. Isso vai estar no Insta? Eu... Quê? E sabe esse negócio da toalha? Aplausos